Uh! A falta que você imagina o passado que mentiu O que ficou Na minha solidão Eu não estou só Te sinto assim Não posso ser só um Sempre bem Você em mim As profetas que estão aqui Tentando compreender De que Aquilo que você falou Ainda dói em mim O janeiro acabou Talvez Tenho que estar Livre do mesmo Desistir Não posso ser um só Sem que ter Recomeçar 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 Recomençam 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 A minha solidão Não estou só Desliga-se Não posso sem sonho Semuen estado Muito bem Não posso sem sonho Legal! Legal! λ